Fala galera, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje nós vamos escolher quais serão os próximos kits. Bom, antes da gente começar, bora deixando o like logo agora no começo. Comentário aí do que você achou. Se você é novo, já se inscreve. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Me segue lá no Insta, arroba playlook pra ficar por dentro de tudo. Torne seu membro aqui do canal, tá? É isso. E bora. Bom galera, o The Sims quer a nossa opinião para o próximo kit. Não só eu, óbvio, como vocês também podem votar. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E com base aí nos nossos gostos, aí no geral, creio eu que nos kits futuros eles vão fazer aí de acordo, né? Com o que foi essa votação. Bom, vamos lá. Olá Simer, queremos a sua opinião. Você está em busca de uma moda mais leve e luminosa ou mais sombrio e temperamental? Quer construir o próximo lote com inspiração no futuro ou no passado? Vote no seu favorito. Os temas vencedores aparecerão nos próximos kits. Perfeito. Legal. Assim, é kit. Obviamente, não quero. Não quero kit. Mas, se a gente puder, pelo menos, escolher algo que a gente curta, né? Tá, né? Claro ou escuro. Selecione a imagem abaixo para votar no seu tema de moda preferido. Estilo arco-íris. Se tem muita luz e brilho, é o estilo arco-íris. É uma estética divertida, com designs nostálgicos, juvenis e cheios de cor. Dê um abraço na sua criança interior e vista seus sims em um arco-íris de padrões coloridos e alegre. Imagem não representativa dos objetos finais do jogo. Moda gótica. Bate um enjoo só de ver suéter roda-choque? Perfeito. Aceite seu lado sombrio e vote na moda gótica. Produza seus sims com visuais com tons pretos dos pés da cabeça. Vamos destacar em meio a multidão com peças de malha e renda modernas, maquiagens escuras dramáticas e acessórios rebeldes. Imagens não representativas dos objetos finais do jogo. Beleza, ou seja, esses aqui são um protótipo, né? Esses desenhos de como que vai ser a vibe, né? E assim, ao meu gosto, eu prefiro os meus sims góticos trevosos, até porque eu já tenho o meu emo interior, o meu emo adolescente. Então, eu prefiro essa estética, porque eu acho uma estética mais legal. Acho uma vibe mais moderna também. E, ah, mano, esse coloridão aqui é muito infantil, véi. Não, não. E eu quero coisa moderna nesse jogo. Tá, como que eu voto? Ah, votei aqui, ó. Deu checkzinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Checkzinho aqui. Vamos avançar para o próximo. Quanto será que tem aqui? Porque... Ai, já cansei, gente. Tá, passado ou futuro? Futuro, futuro. Já tenho a minha resposta aqui. Não quero nada medieval. Castelo medieval, vote no castelo medieval. Se quiser ficar longe, bem longe da vizinhança. Não, eu acho que o The Sim já tem muita coisa antiga. Eu quero futuro, pelo amor de Deus. Futurismo tecnológico. O amanhã pode acontecer hoje mesmo. Vote no futurismo tecnológico e se sentir inspiração por uma arquitetura de outro mundo. Com os seriores de metal polido e acessórios brilhantes que compõem uma perfeita casa básica para sims de outro planeta. Não gostaria de algo futurístico a esse ponto, tipo, né? Daqui a 200 anos. Mas eu acho que eu prefiro do que voltar ao passado, né? Meu estilo de gameplay. Eu acho que essas coisas futurísticas encaixariam melhor em algo do que algo do passado medieval. Ah, então eu vou voltar no futurismo tecnológico. Então, gótico trevoso e tecnologia futurística. Que? Acabou? Agradecemos pela sua opinião. Siga a arroba The Sims para conferir o resultado e ficar perto das novidades e atualização do The Sims 4. Eu achei que seria... Isso porque eu falei, nossa, não vai ser muita coisa, né? Mas eu não imaginei que seria só isso e ponto. Então, na minha humilde opinião, eles já tem tudo isso daí pronto. Ele já tem kit colorido, moda colorida e moda trevosa pronto. E o medieval e futurista pronto também. Aí basta a gente votar para saber qual é que vai vir primeiro. Porque no futuro vai vir tudo isso daí. Tenho certeza. Mas, enfim. Vota aí. Ah, e comenta o que você votou. Colorido gótico, trevoso ou medieval ou futurista. Bota aqui embaixo que eu quero saber, tá? É isso. Eu vou ficar na praia. Um beijão para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.